O Pai O Pai Agora eu vou contar uma história para vocês Mas como todo bom contador de história sabe Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí Estão prontos? Legal, vamos lá Chega mais pessoal, o grande show vai começar Saca só a zebra zoando Ele é tão grande, bonitão e grande Começou No primeiro olhar Meu coração despertou Foi tudo tão novo E eu nem sabia o que dizer Quem é a poderosa? Os anos vão passar Dá essa dama como uma rainha Porque você, meu amigo, encontrou a mulher perfeita Se eu tivesse a sorte de encontrar a mulher perfeita Eu lhe daria flores todos os dias E não qualquer tipo de flor Tá bom? Ela adora o que diz Brancas E café da manhã na cama Seis pãs de forma torrados com manteiga nos dois lados Sem casca É como ela gosta Eu daria meu ombro pra ela chorar e Seria o seu melhor amigo E passaria todos os dias Tentando achar um jeito de fazer ela rir Ela tem um riso mais... Mais... Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial Sossegar o facho Ter um relacionamento Eu tô contigo O quê? Tipo... Namorar? É... Eu sei Os anos vão passar Mas juntos Vamos caminhar O amor Não acabará O amor O louco dos loucos O baguio tá louco O bagulho, o bagulho, o bagulho tá louco Vai explodir, vai explodir A vida tá louca, compadre, o bagulho vai explodir Em São Paulo o bicho é muita creia Rio é chapa quente, Jesus tem que voltar Pra buscar a sua destina Foi um final feliz I thought love was only true in fairy tales I meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seems Disappointment, I'll tell my dreams And then I saw her face